Atenção Kranzebeck, é o top de 4 já vai! Já, 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 já vai! Olá meus amigos, olá minhas amigas que tem coragem de assistir os meus vídeos Muito obrigado novamente por acessar o canal do Lopes de Ludoidão O Lopes de Ludoidão hoje vem trazendo, como eu prometi minha gente Eu vim falar aqui sobre a fazenda e a primeira briga já saiu lá com as cocós e os cocós Os cocós e as cocós já começaram a brigar lá e vocês ficaram curiosos para saber quem estava entrando nessa peste dessa fazenda aí E você meu amigo, você que não é inscrito no meu canal, que está aqui só de curioso, né? Que não entende as minhas críticas aqui, seu besta E que estava louco para conhecer aí os participantes, está aí do lado aí Está passando um pouco rapidinho aí para não dar B.O. Beleza pessoal? E vocês é muito besta mesmo? Você, né? Você que assina um aplicativo lá para ficar assistindo o dia inteiro uma porcaria dessa aí Eu acho que você está mais louco do que eu, mais louco Porque eu gravo aqui sozinho, eu e os espíritos aqui sozinho Eu gravo aqui, mas eu não pago nada não Agora se você pagar para assistir uma porcaria dessa aí, você está louco Espera aí, peste que eu vou amassar a briga Espera aí Você quer ver a briga? Quer ver? Depois você me xinga, quer ver a briga e depois você me xinga aí, beleza? Eu vou pôr a briga aí porque eu gosto Saiu a primeira briga das cocós aí E eu vou pôr aqui em tela cheia, viu gente? Em tela cheia mesmo, em primeira mão aqui no canal do Lopes de Ludoidão Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho E faz um monte de bobagem aí Porque o YouTube não manda recomendações para ninguém agora mais É só se você gostar dos meus vídeos aí, beleza? Então, mas esse programa aí é muito... Nossa, o cara que teve a ideia de fazer isso aí é mais lelé da cuca do que eu, né? Porque fazer uma porcaria dessa aí, que não tem graça nenhuma E tem besta que paga Esses bestas que pagam aí, você que paga Vocês vão queimar nos quintos Vocês vão queimar nos quintos, sabe por quê? Porque tem gente da sua vila, a maioria é pobre que paga isso aí, viu? A maioria é pobre Tem gente da sua vila que tá passando por dificuldades E você fala que não tem um real Pra ajudar aquele coitado que não tem o que comer É? É ou não é? Serviu, né? Serviu Eu sei que serviu aquela puça, serviu E pra pagar pra assistir uma desgraça dessa aí Uma porcaria dessa, eu não sei se é antes de Jesus Ou se é depois de Jesus Que eu não assisto, né gente? Mas vamos lá, vou pôr a briga aí logo Vai, encha a tela aí da briga Por favor, produção dos espíritos Põe aí Então minha gente, essa foi a primeira briga aí Das cocós lá da Fazenda 10 E ninguém apartou, ninguém apartou Sabe o que é apartar? É separar a briga Ninguém apartou Vai dar pior essa fazenda aí Essa fazenda já começou bem quente mesmo E nessa semana, se der tempo eu gravar aqui Minha gente, eu vou comentar cada participante Que estão aparecendo aqui Cada participante eu vou fazer um resumo da vida de cada um Mas só se eu tiver tempo Mas eu quero falar pelo menos dos principais, né gente? Porque é tudo gente importante, interessante Beleza, pessoal? Interessante igual você aí Que assina uma desgraça dessa aí Beleza? Beijo no coração E eu quero que você seja muito feliz Juízo Vai estudar, peste E aí Tchau E aí E aí E aí Tchau.